Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, já vem o pato aqui, toma aí pato! E mano, a começar mais assim o vídeo, porque é assim, tá ligado? E mano, seja bem-vindos aí a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu não sei o que é que eu tô trazendo, tá ligado? Eu só sei que é com a G3A3, essa arma aqui muito zica, tá ligado? Mano, essa arma eu achei massa mano, achei massa, arminhazinha, pra quem não sabe, essa arma aí chegou na atualização... Fênix. Fênix, muito obrigado, como é o nome daqueles caras que ajudam lá nos programas? Essa pessoa. Contra a regra. Contra? What the fuck? Contra... Meu Deus mano! Não Zé, como é o nome? Galera, vai ser cortado. Não, não vai ser, vai ter cortado não, aqui o bagulho é ao vivo, aqui o bagulho é comigo na manteiga. Não pode nem zoar, tá ligado? Esse acaba lixo. Eu tô brincando, Zé, o cara não pode nem zoar também, hein? E eu nem me apresentei. E mano, ó, essa arma aqui vem na atualização Fênix, tô com ela, ela e a faquinha predador, essa faquinha, eu vou fazer review mais pra frente, tem calma que eu vou fazer. Tô gravando esse vídeo aqui nas pressas pra tentar trazer um vídeo com algum conteúdo da atualização pra vocês. Como vocês sabem, mano, na semana eu quase não logo aí, quase não logo pra trazer vídeo. Então, eu não logo por causa da escola, eu não entro no PC, tá ligado? Eu só entro no PC pra divulgar os vídeos e pronto. E mano, eu tô tirando um tempinho aqui pra eu fazer o... Sei lá, nem que seja um vídeo da atualização porque não ia ficar legal, mano. Chegar aqui, hoje no caso é sexta-feira, mas chegar de postar vídeo, ter saído uma atualização no CF e eu não ter trazido nada do conteúdo da atualização, tá ligado? Então, não ia ficar legal, por isso que eu tô trazendo aí... Só, só dar um logo aqui, Rapidex. Pra você que o moleque tem que sair dali. Então, eu tô trazendo aí com ela, vamos jogar... Eita, caraca! Moleque, me tem! Me tem, moleque! Batendo a granada. Que tira e estalhe, mano. Valeu, galera, aqui quem fala é o ninja. Valeu aí. Valeu, e ele já tá se despedindo porque tá ligado, né? Não, mas é se apresentando. Vocês já se apresentaram, vocês são tão... Peraí, mano, na moral, essa arma, eu curti ela, tá ligado? Mas o recall dela é toscão, véi. Sei lá, é muito alto, eu não sei, tá ligado? Assim, eu não sei explicar, tá ligado? Assim, mano, assim, ó. Assim, assim, logo assim. Eu não sei conseguir explicar, tá ligado? Mas, mano, é assim, tá ligado? Eu falei, tá ligado, mais do que respirei. Deixa de cuniar. Caraca, o cara... Ah, eu pensei que o cara tinha sumido. Tamo colando no Ace aí. Vamos ver se a gente pegou esses rimarotos. Sim, mapa é muito bosta. Ninja, bosta é tu e viva até hoje, parceiro. Posta, o que é quem fala? Esse estrume. Eita, esse estrume, tá ligado? É a vacalha, tá ligado? Caraca, ninja, fala isso que eu faço não, meu parceiro. É a vacalha, que estrume é de vaca. Um salve pro Estroit com dois T. É o nick do moleque, Estroit com dois T. É nóis, leque. É nóis, mano. O cara colocar o nick, mano. Caraca, véi. Mano, tu me deixa emocionado, tá ligado? Negócio desse. Eita, caramba. Ih, rapaziada, pode ficar tranquilo, mano. Como eu falei a vocês, tô trazendo esse vídeo aqui o mais rápido possível. Por quê? Trava não, parceiro. Vamos jogar na harmonia. Tem um mito nessa sala que, meu amigo... Sim, mano. E os bagulho de hack, cara. Voltou os hacks, mano. Infelizmente, mano. Tem um mito aqui que tá mitando. Pô, doido pra caralho. É, tem um moleque que eu tô de olho. Um moleque que tá dizendo que é inscrito e tal. Mas, mano, se for hack, tá lascado. Que eu tô de olho. Mas eu não vou dizer quem é, não. Mas, mano, ó, se liga aí. Vou ficar tudo muito curioso agora pra saber quem é. Segredos secretos. Eu tava falando de quem, doido? Não sei nenhum. Tem um mito que eu tava falando da minha. Sim, mano. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou procurar uma conta aí com... É porque eu não consegui achar uma conta que tivesse alguma arma da atualização, tá ligado? Ninguém que eu, sei lá, pudesse me prestar que tirou ainda. Então, por isso que eu não tô trazendo nenhuma arma da atualização. Mas espero que vocês, meus inscritos, perfeitos e tentos, tá ligados, vocês. Hashtag. Eu tô com isso, Pace, falando isso. E, mano, essa semana, esse final de semana vai ter live sim. Se tudo ocorrer bem, se o server do Nordeste ficar tranquilo. Vai ter live no domingo. Domingo de noitão. É só colar aqui no canalzão. Que nós estamos fazendo um livezão. Com o monstrão do estroitão. Não. Estroito maramba, meu irmão. É malhar pra ficar grande, moleque. Tá ligado? Isso é estiga. Estiga pra quê, pelo amor de Deus? Vai jogar bem, pô. Galera, é, eu vou falar aqui o que deu feio. É duas coisas que nós do... Fala logo, daqui a pouco. Fala a boca, eu posso falar. Acaba bruto. Raminho, Raminho. Quando nós... Quando eu estiver na sala, mesmo, do plan, é duas coisas. Primeira... Pra mim, primeiramente, eu não gravo vídeo. Então, não pergunto se eu tô gravando. Porque já se eu vou saber que eu não tô gravando. Sim. Porque o PPC é da Xuxa. Certo, senhor. E o segundo, não me... Não pergunto do estroitão, porque eu não sei, porque eu não sou o pai deles. Os caras... Mano, tem cara que é... Mano, tem cara que é interesse e puta, tá ligado? Pensei que eu sou secretária, tá ligado? Adiciona a ninja pra perguntar onde que eu tô, mano. E eu não aceito. Pronto. Ixi, na... Na dia... Normal você, tá ligado? E eu não aceito. Acaba que quer interesse... Eita, lá vem o helicóptero do Ram, mano. Mano, o helicóptero do Ram. Bora lá. Mano, agora aqui... Morri pro helicóptero. Não... Peri o HP todo e pro helicóptero. Aqui, a zoeira começa. Zoeira never ends. Beleza, já peguei um ali. Já peguei outro ali. Peguei outro ali. Mano, aqui você... Eu não sei... Eu não vou... Eu não vou saber explicar isso pra você. Eu só sei que você não morre. Você é só atirar nos caras. Tá ligado? O secretário é você dar bala nos caras. Sai de resposta. Ó, os caras não morrem, tá ligado? É como se você desce e tira e pá e pum. Ó, não morre, tá ligado? Ó, tá vendo? Ó, ó. Tá vendo? Não morre, ó. Mas eu tô combando, ó. Vai, conta a death, filho. É? Ah, então tá explicado. Rapaziada, o vídeo se tá chegando no final aí, mano. Se tu gostou, deixa aquele joinha maroto. Pode ficar tranquilo que eu vou trazer o review da faca nova. Vou fazer gameplay com as novas armas da atualização. Tá ligado que é nóis. E, mano, é nóis, rapaziada. Deixa teu like, teu favorito, compartilhe com o amigo. E o teu, aquele amigo, manda assim, ó. Ó esse noob jogando crossfire. Isso é um bosta jogando. Manda aí pra ele que é nóis. Se despede aí, os cabaí. Valeu, valeu, valeu. Beijo, até enchei no olho, até mais. Falou, rapaziada. Fui. E valeu. Não corre, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.